E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Autoqueiros do Bairro. Gente boa, vou pegar a rodovia aqui ó, eu tenho que ir numa cidadezinha aqui perto, mas é o seguinte, eu tava pensando né, deixa eu só virar meu óculos, vou ter que parar ali, porque o meu óculos ele vai voar, ele vai voar que essa moto aqui é um avião né, um aviãozinho, então ele vai voar, deixa eu ver onde eu paro, gente do céu, mas esse manézinho, ah já sei o que eu vou fazer pessoal, eu vou entrar aqui nessa entradinha, eu pego a pista lá em cima de novo, aí eu consigo parar a moto, ó, quer ver ó, olha que rolo, não, ei ai ai viu, vou parar ali ó, vou dar seta, vou parar aqui ó, vou parar aqui um pouquinho, acho que não tem problema né, só pra arrumar o óculos mesmo, ó, olha aqui, eu vou pôr ele pro lado de dentro assim ó, tá vendo? assim eu não tenho prejuízo aí, pronto, agora não cai mais ó, ei manézinho hein, não, se eu tivesse com a minha jaqueta, é que eu vou aqui pertinho gente, mas ó, vamos voltar, o que que acontece, olha a moto como ela anda, deixa eu fechar a minha viseira pessoal, ei motão viu, videozinho de hoje, algumas coisas que a gente deve pensar né, antes de sair e pegar a rodovia que nem agora, ai ai ai, depende da distância que você vai percorrer, bom, é bom você ter algumas coisas pra não se preocupar né, dependendo da distância, você faz uma revisão da tua moto, não é verdade pessoal? tem que fazer, checa pneu, checa freio, checa tudo, afinal de contas, você vai andar alguns quilômetros, não serão poucos né, nem o celular meu aqui, esse suporte, ele tem, é, tá ligado na tomadinha 12V, eu posso pegar, inclusive, e deixar ele conectado, carregando, o GPS e tudo mais, não tem problema nenhum, aí vai ser legal né pessoal? Hã? Você pode viajar tranquilo, entendeu? Sem nenhuma dor de cabeça pessoal, é, essa é a questão, agora uma coisa fundamental mesmo é o seguro, você tem que ter seguro pessoal, tem que ter seguro, porque o seguro, ele não é só, pra você, por exemplo, é, numa questão de, 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 de um sinistro né, alguém roubar tua moto, você bater, você pode, é, precisar do seguro, porque tua moto pode quebrar no meio do caminho, e aí com o seguro você tem né, toda aquela facilidade de, de poder tá entrando em contato, e fazendo o guincho, pegar tua moto, levar e tudo mais, então, o seguro é importante, e, falando de seguro, né, não podemos esquecer que o canal aqui ó, vou deixar na descrição ó, tem as informações da Chase, corretora de seguros, corretora de seguros, eles são parceiro nosso gente, eles fizeram parceria com o canal, então, se você tá precisando de seguro, você pode entrar em contato lá, né, fala com algum dos consultores, esse telefone que tá aqui embaixo, ou que apareceu aí no vídeo, ele tem o WhatsApp, você pode falar com o Leonardo também, se você quiser, porque, o que que acontece, você vai ter todas as orientações, pra fazer o seguro da tua moto, entendeu, esses dias eu ouvi alguém falar assim, ah, eu queria fazer um seguro só pra viagem, tem jeito? Tem, só que você tem que verificar se esse seguro, ele cobre a moto, né, aí eu não sei dizer, seria bom entrar em contato com o Leonardo, certo? Porque existe o seguro de viagem, agora eu não sei se ele cobre danos na moto, ou se cobre a sua vida, é essa questão que você tem que ver, tá, é importante ver isso aí, mas tem seguro, você pode fazer um complemento de seguro do teu seguro, pra andar, é, sem limite de colometragem, caso a sua moto quebre, né, lá na frente, você pode fazer isso, pessoal, pode, tranquilamente, então, o seguro, ele é importante, seguro é muito importante, pessoal, tem que ter seguro, tá, e se você quer fazer o seguro da tua moto, ou se o teu tá pra vencer, não custa nada você dar uma ligadinha aí na Chase, na Chase, né, corretor de seguros, falar com o Leonardo, ou com alguém lá, né, que for direcionado, por quê? Porque existem essas vantagens que eu tô falando aí, né, do canal, porque esse telefone que tá aqui no canal, ele é uma linha exclusiva do canal, quando cair lá, todo mundo tá orientado já nas condições especiais, ó, se cair dessa linha aqui, é condição especial, porque tá vindo lá do canal do motoqueiro do barco, então, pessoal, dá uma ligada, dá uma ligada, verifica, não custa nada pra você, não é verdade? E é isso aí, beleza? Então, questão de seguro, tem que ter, tem que ter seguro, entendeu? Outra coisa, você tem que pensar se aonde você vai, você tem que estimar, né, aonde você vai abastecer a tua moto, né, de qual que é a autonomia da tua moto pra abastecimento, você tem que pensar nisso, porque se você não pensar nisso, você entra num problema, tem que pensar. Outra coisa, pedágio, onde você vai passar, tem pedágio? Você precisa também pensar no pedágio, entendeu, pessoal? Então, é uma questão, assim, tem que ser estudado, você vai sair com a moto, vai viajar, tem que dar uma estudada, não é verdade, pessoal? Tem que estudar, olha que gostoso. Ei, ai, ai, as oi só querem passear, elas só querem passar na frente de todo mundo, gente, as oi querem passar na frente de todo mundo. Ai, ai, ó, é delícia, viu? Andar na rodovia com a moto custom, é coisa boa demais, gente, é muito conforto. Caminhão, você também é fogo, hein? Hã? Você viu? Esses caminhoneiros, eu vou te falar pra você, viu? Aliás, um abraço aos meus amigos caminhoneiros. Meu pai era caminhoneiro. Ai, ai, mas eu falo assim, às vezes a gente tem que ficar esperto, né? Eu vou falar por quê. Você vai passar por isso. Caminhoneiro, você não sabe quanto tempo faz que ele tá na rodovia viajando. Se ele estiver cansado, ele cometer algum deslize, deslize, você, né, consegue se livrar do problema, não é verdade? É isso aí. É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Voltei, pessoal. Tô voltando aqui, hein? Ô, meu Deus do céu, só pra me assustar, né? Ai, ó, São José do Rio Preto. Tô voltando, né? Porque eu praticamente fiz o que eu tinha pra fazer. Rapidinho, pessoal. Só pra gente se divertir. Mas na rodovia é outra coisa de moto, né? Eu vou retomar o ponto que eu parei. Andar com a moto na rodovia é top, gente. É top. É top, top, top. A Vulcan é uma moto fantástica pra andar na rodovia. Nossa! Na cidade eu já fico feliz? Imagina na rodovia. Ai, ai, ai. É isso aí, pessoal. Isso aqui tem um... É gostoso demais, né? Eu não sou um cara que fica esboelando a moto, tá? Eu ando de boa com a moto. Mas essa moto é rapidinho. Você tá em 100 por hora aí, ó. Tá vendo? Eu nem faço esforço, pessoal. E eu gosto de andar assim, nessa toadinha, ó. Vendo tudo, olhando a paisagem. Aí, ó. Tá vendo? Gostoso, né? É isso aí, galera. Então, você tem que pensar muito quando você tá viajando. Quando você vai viajar com a tua moto. Você tem que considerar o que você vai levar, né? O tipo de lugar que você vai tá passando, né? Pra ter... Você ter lá... Você tem que ter uma capa de chuva, né? Você leva lá no baúzinho, ou nos alforja aí, a capa de chuva. Você tem que ter equipamento, né? Você tem que ter a jaqueta. Tudo mais, né, pessoal? Eu tô aqui, eu só vim fazer um passeio rápido, eu não pus a jaqueta. Mas eu deveria ter posto, porque eu sabia que eu ia pegar rodovia. Falha do manezinho. Tá bom? Mas eu não andei 20 quilômetros. É coisa pequena. Fui fazer. Beleza, pessoal? Aí, ó. A moto anda, gente. Isso aqui, você corta o mundo inteiro com essa moto. Corta o Brasilzão. Entendeu? Muito gostoso. E aí, se você tiver um seguro, né? Como eu tava comentando. Você tem aquele apoio, né? Você não fica sozinho. Qualquer imprevisto, você pega o telefone, você vai ser socorrido. Não vai ter problema nenhum. E é assim que a gente tem que ser, pessoal. Quando a gente vai viajar, a gente tem que ter segurança. Segurança, tá bom? O celular, aqui no caso, eu tô conectando aqui, né? Com a minha tomadinha de 12 volts. Não tem problema nenhum. Dependendo da distância que você vai viajar, é sempre bom ir acompanhado com outro colega, né? Se você quiser compartilhar a viagem com alguém. Porque em dois, os riscos são menores, né? E tudo mais, gente. Então, a gente tem que ter essa... A gente tem que ter esse pensamento. A viagem tem que ser planejada, viu, gente? Ela tem que ser planejada. Pra ela ser gostosa, né? Pra você sair sem problema nenhum. Então, você planeja a tua viagem. Não é verdade, pessoal? É muito bom mesmo. Então, ó. Trabalhar é bom. Nós temos que ter nossos momentos de lazer. Você vai planejar a viagem com a tua moto. Você vai verificar tudo. Vai verificar óleo. Vai verificar relação. Vai verificar pneu. Você vai verificar tudo na moto, beleza? Você vai ver os pontos de abastecimento onde você vai estar parando. Você vai ver tudo isso aí, entendeu? Tudo isso aí é importante. Os pedágios. Você já leva o dinheiro em trocado, né? Geralmente, aqui no estado de São Paulo, não são todos os lugares que você paga pedágio. Mas, tem pedágio. Tem pedágio. Eu sei que tem. A moto, ela sempre foi isenta. Agora, tem alguns pedágios que estão cobrando, né? Até estão a briga do nosso irmão, do nosso amigo aí, o Bolsonaro, né? Ele está tentando fazer com... Ele falou aí uma vez. Eu estava vendo uma reportagem. Ele dizendo que ele é contra moto pagar pedágio. Ele é contra. Então, os nossos amigos motociclistas agradeceram esse posicionamento do nosso presidente, né? Ele é contra. Olha aí, pessoal. Os caminhões, ó. Uma moto dessa, é que eu não estou acelerando. Mas, se eu começar a acelerar, você vai passando todo mundo, ó. Está vendo? Olha aí. Moto anda, pessoal. É uma moto estradeira. É que eu estou andando de boa. Estou dentro de Rio Preto agora, né? Então, estou andando de boa. Então, pessoal. O vídeo de hoje é mais... É falando sobre isso, né? Algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Nós vamos pegar e... Pegar a estrada, né, pessoal? Pegar a estrada. Vocês já tem que planejar onde você vai parar, né? Para pousar, dependendo da distância. Não é bom você viajar muito direto. Não é bom. É bom você ter um ponto de parada. A cada uma hora e meia, você dá uma descansada, né? Isso é importante. Para a viagem ser prazerosa. Você não pode transformar a sua viagem em uma viagem cansativa, né? Você tem que transformar a sua viagem em uma viagem prazerosa, entendeu? É isso que é legal, entendeu, pessoal? Eu vou pegar aqui a... A direita. Olha, eu trabalhei nessa empresa aqui, ó. O Lian. Está vendo? Está vendo? Trabalhei aqui, ó. Pessoal, sem problema. Olha aí. Empresa boa. Trabalhei muitos anos aí. É isso aí, galera. Vamos que vamos, turma. Olha só. Chegamos aqui, perto do Carrefour. Eu vou pegar a direita aqui que eu quero pegar um outro caminho pra ir embora. Pra My Home. Pra My Home. Deixa eu sair desse caminhão. Ele está me atrasando a vida. Eu não vejo o que está na frente. A gente não vê o que está na frente. É ruim, né? Pronto. Agora eu vou pôr no ponto morto e vou abrir a viseira um pouquinho que está um abafamento só, né? Abrir a viseira. Agora sim. Gente, que semáforo demorado, gente. Aí não tem condição. Eu estou cozinhando. Pessoal, Rio Preto está um forno. Parece que eu estou numa sauna, sabe? Aí, ó. Abriu e a boneca não está vendo. Ei, ai, ai, viu? Parece que eu estou numa sauna, pessoal. Sério. Numa sauna. Muito calor. Muito calor mesmo. Aqui na frente, pessoal, pessoal demais. Eles criaram um laguinho artificial e colocaram peixe. No final de semana vem gente pescar aqui. Totalmente gratuito. Você acredita? Ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. É aqui, ó. Olha, tem gente pescando lá agora. Ou estão colocando peixe ali. Aqui, ó. Olha o laguinho aqui, ó. Está vendo? Olha o pessoal sentado aí pescando, ó. Esse laguinho artificial, gente. Ó. Está vendo aí, ó? Aí, ó. Que legal, né? Aí, ó. Fizendo um laguinho aqui. Muito legal, né? Ó. Tem as garças. Aí, ó. Proibido jogar lixo. Muito bacana mesmo. É isso aí, galera. Fizemos nosso passeiozinho. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, turma. Fui! Fui!